Então meninas, ó, peguei um pacote de biscoito maisena, peguei aqui o creme de leite, peguei dois, calma amiga, amiga quer fazer junto comigo Peguei um suquinho desse aqui, ó, de limão e um leite condensado, vamos ver se vai dar certo Se ficar molinho o creme, eu não vou molhar no leite, tá? Os biscoitos, mas se ficar bem consistente, aí eu vou molhar um pouquinho no leite Que é pra amolecer o biscoito, pra não ficar aquele biscoito ressecado no nosso pavê Então meninas, vamos lá testar a nossa sobremesa, eu nunca fiz assim não, tá gente? Vamos ver se vai dar certo Senta picar ele pra não cair Se não vai cair, né? Vai dodói Eu vou colocar o leite condensado, o creme de leite e o suco aqui dentro, eu e Nica, né? A gente vai colocar E vamos colocar pra bater ali, uma tomada, depois eu volto pra cá pra montar aqui, tá? Deixa eu pegar a travessa A chama aqui, ó, 8% de cacau, tá igual assim, tá? Tá aqui, acha que tá legal? Acho que eu vou fazer essa redondinha aqui mesmo, ó O que ele tem? O que ele tem? Eu tenho Tranquil, né? Jo y eu e guidance. Olha, eu sou fiqués de meupper para tirar uma foto ali para depois postar lá no Instagram os ingredientes deixa eu ver se tem um irmão não tem irmão vamos colocar um creme de leite porque ela é molinha e aí 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 Agora vamos colocar o leite condensado Fala com as meninas Condensado Fala com as meninas E vou colocar para bater Fala com as meninas Já posso Então meninas Basta mais um pouquinho por favor Já bati Ficou assim Eu acho que eu não vou molhar não No leite não Porque acredito que ele vai Umedecer o biscoito Está vendo Dá para descer tranquilo Então eu não vou molhar Não faz a experiência sem molhar Eu no final falo para vocês Se era bom ter molhado Ou não O biscoito no leite Então agora eu vou montar aqui Miga já quer comer Miga acabou de lamber A caixinha menina Do leite condensado Já quer comer A receita aqui Sem estar pronta Vê só Eu vou colocar uma camadinha de creme Depois do biscoito Eu vou colocar uma camadinha de creme Ficou assim E aí Ficou assim E aí E aí E aí Música Então gente, assim ficou nossa sobremesa de hoje Agora vou colocar pra gelar E vou fazer, eita Mica Quase que colocava o nariz aí dentro Vou colocar pra gelar E depois que a gente for provar Eu conto pra vocês se ficou bom ou não Tá bom? Vou deixar gelando até a hora que a gente comer Então vai levar o que? Umas duas, três horas na geladeira E aí 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 E aí